Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Eu tô cansada de procurar tudo que eu quero em você É uma nova situação Todo dia celebração Joga tudo pro céu Amor Eu e daí Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de lendas Eu e daí Sensação da noite pro dia Sei que vai sair Uma dupla de lendas Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você É uma nova situação Todo dia celebração Joga tudo pro céu Joga tudo pro céu Amor You and I Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de lendas You and I Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de lendas Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes Nunca ciúmes Nunca ciúmes Até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah É uma nova situação Todo dia celebração Joga tudo pro céu Amor You and I Sei que temos uma fama We got style Dupla de lendas You and I Sensação da noite pro dia Side by side Dupla de lendas Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes Nunca ciúmes Até te encontrar Até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah É uma nova situação Todo dia celebração Joga tudo pro céu Amor Amor You and I Até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes Até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes Até te encontrar Oh yeah, é uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama With God's style Uma dupla de lendas You and I Sensação da noite pro dia Sai, vai, sai Uma dupla de lendas Pensei que o amor era uma lenda Não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah, é uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor, you and I Sei que temos uma fama With God's style Uma dupla de lendas You and I Mas é só uma lente pro dia Lato a lato Uma dupla de lendas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma